O corpo existe, tão somente para que o espírito se manifeste. Esta semana, a série Sagrado coloca a mulher em foco. Mulheres contemporâneas vivem a possibilidade de colocar em prática ideologias e aspirações que até há pouco tempo seriam condenadas pela sociedade. Vivemos num tempo de mulheres à frente de países, estados. Mas elas têm esse papel de destaque na religião? A mulher tem tido um papel cada vez mais destacado na área política, da educação e das artes. Para nós, espíritas, homens e mulheres, somos espíritos encarnados. Portanto, temos direitos iguais, às vezes as funções são diferentes. E nós não poderíamos também deixar de destacar que Amélie Boudet, a esposa do codificador, do iniciador do Espiritismo, Allan Kardec, foi a sua continuadora na administração e na divulgação das ideias espíritas. Mulheres nascidas hoje já vivem sob a regência dos direitos conquistados por gerações passadas. Para nós, espíritas, a mulher é um espírito reencarnado e tem plenos direitos igual ao homem. E nessas condições, inclusive, é que foi desenvolvido o movimento espírita brasileiro, onde temos inúmeros exemplos históricos e atuais da participação efetiva, da liderança, do carinho e da orientação de contribuição da presença feminina dentro de nossa Seara.